Hoje eu vou mostrar um pouco da loja Burlington para vocês e eu vou começar hoje pelas bolsas. Olha só que lindo, R$19,99, tá? Essa aqui é da Guess, olha que amor. Ela era R$39,99 para R$19,99. Todas essas, R$19,99. Aqui tem outra também, para R$29,99. Carteiras da Guess também, R$19,99. Aqui temos mais bolsas. R$34,99. 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 Vamos lá do outro lado, dar uma olhadinha. Aqui tem umas bolsinhas. Lembrando que são todas de marca, tá? R$16,99. Com carinhos. Aqui, ó, R$16,99. Da Guess. O preço dela era R$49,99. E foi para R$16,99. Deixa eu ver aqui do outro lado. Olha só, essa bolsa é R$102,00. Tá por R$16,99. Muito barato. Olha só. Ela era R$102,00. Foi para R$29,99. E agora, tá R$16,99. Dessas aqui, só em torno de 20. Passa. R$29,00. R$16,00. R$16,00. Olha que linda. Vou lá do outro lado que tem mais. Olha aqui. Só que é R$10,00, ó. Tá vendo? Aqui é só. R$24,99. Daí tem de R$34,00, de R$24,00, de R$29,00. São variados os preços. Olha que linda essa bagueza, ó. R$39,99. Vamos ver. Que lindas. Não, no Brasil, uma bolsa de gás é muito caro, muito caro. Tchau. Tchau. Amém.